sobre a educação nesse sentido muito pequeno, mas eu posso te adiantar o seguinte, que do ponto de vista do controle sanitário das salas de aula, número de estudantes e os regramentos para manter a segurança das crianças e de professores, é regulado por essa portaria que você mencionou da Secretaria de Estado da Saúde, que é um dos melhores documentos que eu já li sobre regulação de pessoas nesse espaço da pandemia. Com relação às aulas presenciais e aulas à distância, isso é regulado pelo Ministério da Educação, no plano federal, que estabeleceu também algumas cotas. O que nós estamos fazendo nesse momento é que as redes privadas e públicas com atuação em Maringá estão autorizados a terem essas atividades escolares desde que sigam essas duas regras, as regras sanitárias fixadas pelo governo do Estado e as regras educacionais fixadas pelo Ministério da Educação. A escola tem que se atentar a isso, então? Exatamente. Tem que se adequar a essas regras? Exatamente. Mas vai voltar às aulas, então? Bom, aí isso depende de cada rede, entende? Então, existem as redes públicas e municipais, elas têm um calendário que foi aprovado pelo núcleo regional da Secretaria Estadual de Educação, que caso elas não queiram voltar às aulas, elas precisam fazer um comunicado disso à Secretaria Estadual. Mas é uma relação entre as redes de educação com a Secretaria Estadual, que é quem regula efetivamente os períodos escolares, os calendários escolares. E você acredita que muitas escolas voltarão, pelo menos é o que a Prefeitura acredita, né? Com essas diretrizes, muitas escolas voltarão. Praticamente as aulas vão voltar, né? Nós, enquanto responsável pela proteção da população, nós estamos trabalhando com essa hipótese, tá? Isso estabelece para nós um cuidado maior ainda com relação aos professores, com relação a essas crianças, mas essa é uma decisão que não é nossa, essa é uma decisão que vem de outras instâncias. E nós queremos, evidentemente, colaborar o máximo com as redes escolares que reiniciarem as aulas, né? Para que nós possamos fazer isso em um ambiente seguro. E voltamos a insistir para a nossa população que, da mesma forma que as pessoas que vão ao comércio, as pessoas que vão trabalhar, as pessoas que vão a algumas atividades de lazer, essas que vão à escola, ou seja, as crianças e os adultos que vão frequentar a educação, eles precisam cada vez mais estar cientes das medidas de autoproteção, né? São basicamente quatro, hoje em dia. A higienização das mãos adequadamente, o uso regular de máscara em todos os ambientes, inclusive o cuidado, muitas vezes, que as pessoas deixam o nariz para fora. O distanciamento social, porque o ambiente escolar, pelo fato das pessoas serem conhecidas, terem uma certa intimidade, favorece muito a quebra do distanciamento social. E depois, o retorno ao lar, porque boa parte dessas pessoas moram com seus familiares, né? E o fato delas estarem circulando em ambiente escolar, pode ser um veículo de contaminação do lar, né? Tá. Secretário, eu vou prosseguir aqui. Sandro, se tiver alguma pergunta, vai anotando aí, Sandro. Eu vou prosseguir com os temas aqui e depois, no final, se você tiver algum questionamento, a gente faz para o secretário. Vou falar agora sobre a questão dos eventos. Polêmico também, mas se a gente esclarecer, todo mundo vai entender. Por exemplo, 150 pessoas para esses eventos, que devem ser se encerrar até as 22 horas e 30 minutos. Casamentos, todos os eventos nesse sentido. Mas não é para todo mundo, né, secretário? A gente precisa frisar isso aqui. Não é para todo mundo que pode fazer esses eventos. 150 pessoas para quem agendou, para quem tem contrato estabelecido. Explica melhor para a gente frisar bem para a população isso. São eventos que foram contratados num período que nós não tínhamos essas regulamentações hoje mais restritivas. O prazo que nós fixamos é anterior ao mês de novembro do ano passado. que aqueles que têm o contrato firmado em cartório com produtores de eventos, podem realizar esses eventos. Notadamente, a maioria deles são eventos de casamento. O que nós fizemos foi contatar esses produtores de eventos que assumiram conosco uma tarefa de trabalharmos conjuntamente, ou deles atuarem mais fortemente, no sentido de manter esses eventos seguros. Então, a orientação geral é que, além dessas que eu citei anteriormente aqui, sobre os cuidados, mas também que as pessoas evitem circular, não sendo os momentos que vão ao banheiro, e que esses produtores de eventos também vão ter pessoas que vão conversar com aquelas pessoas que não estiverem adotando as regras mais adequadas, não de uma maneira punitiva, evidentemente, mas de uma maneira educativa, para que essas pessoas mantenham esse regulamento. Nós sabemos que esse é um tema muito sensível, porque as questões como casamento mobilizam elementos de muita subjetividade. Como eu falei também na questão das escolas, o fato de serem pessoas próximas, isso nos chama uma atenção. Mas o que nós temos são empresas que tinham contratos firmados, e isso estava estabelecendo uma dificuldade jurídica muito grande, uma insegurança jurídica para essas empresas. E nós, enfim, entendemos que esses direitos já eram direitos estabelecidos anteriormente, e que nós agora estamos trabalhando. Mas aí nós estamos acreditando muito no bom senso e no profissionalismo desse segmento aqui em Maringá, que é um segmento muito organizado, é um segmento muito profissionalizado, e nós imaginamos que nós teremos efeitos mínimos nesse momento. Certo, então, para deixar bem claro, só quem estava agendado esse evento... Agendado e contratado com um contrato legal firmado em cartório, assinado, etc. O evento, então, em Maringá não está liberado, somente para esses casos específicos, estritamente específicos, né? Existe, digamos assim, existe um grupo de eventos que foi contratado antes de novembro, esses eventos são comprovados legalmente desse contrato, só esses e apenas esses poderão se realizar. Para encerrar aqui, secretário, o último item que eu iria perguntar, disposição de mesas em calçadas deve seguir rigorosamente as regulações similares para atendimento em espaços fechados e demais protocolos. Pode voltar agora a colocar as mesas nas calçadas, isso é muito importante para os estabelecimentos. Estabelecimento que não tem nem espaço físico interno para poder acolher as pessoas. Estão aguardando essa liberação. Então, as cadeiras e mesas nas calçadas podem, mas é de total responsabilidade do comércio fazer o controle das pessoas. O que que acontece? Nós estamos chegando no 11º mês de confinamento. As pessoas estão vivendo um processo de isolamento social muito grande. Se nós não constituirmos espaços seguros para o lazer, as pessoas acabam indo para espaços ilegais e que isso é muito mais grave. Inclusive, a imprensa noticiou, vocês mesmos noticiaram, muitas aglomerações de rua, muitos eventos ilegais. O que nós queremos é prover em ambientes, em empresas, que têm tido a tradição de manter um ambiente seguro internamente, que eles possam ter esse ambiente, com isso eles podem atender mais pessoas, mais pessoas também têm acesso a um lazer seguro. E com isso, nós, ao mesmo tempo que encontramos uma solução para as pessoas que querem ter um lazer seguro, encontramos também empreendimentos nessa área de restaurantes, bares, lanchonetes, que possam prover esse lazer. Agora, aqui novamente, nós contatamos vários dirigentes das entidades representantes disso. O que nós temos aqui é a certeza de que a população vai seguir por esse caminho, no sentido de que essas medidas de autoproteção vão estar presentes. Então, não vão ser admitidos, por exemplo, pessoas sendo servidas em pés, acomodadas em puffs ou banquetas. Isso nós vamos ser rigorosos. E também não vai se permitir que pessoas que cheguem possam pegar alimentos ou bebidas e ir para a rua. Inclusive, esses estabelecimentos, eles são responsáveis pela eventualidade de pessoas que comprarem bebida ou de comprarem bebida nesse estabelecimento e provocar algum tipo de aglomeração ilegal em logradores públicos, nós vamos tributar a responsabilidade desses locais. Mas veja, nós conversamos com vários deles, todos eles têm essa disposição. Nós fizemos uma interlocução muito forte. Então, acredito que esse não será um problema, mas uma solução. Porque daí o nosso intuito de proteger a população também é o intuito de evitar atividades clandestinas, atividades irregulares, que essa sim são uma grave ameaça e que essa sim tem provocado a disseminação do Covid na nossa cidade. Tá certo. Por enquanto, eu agradeço, secretário. Fica com a gente aqui, eu vou passar lá para o estúdio. Se o Sandro tiver alguma pergunta, Sandro, o secretário, a gente conseguiu colocar três pontos ali que são os mais polêmicos, que é a volta às aulas, polêmicos não. Vamos dizer assim que precisa ser melhor explicados. As mesas e cadeiras nas calçadas e também a questão desses eventos que ele explicou que é muito restrito, que é algo realmente só para algumas pessoas que já tinham agendado, um grupo muito pequeno, essa questão dos eventos. Se tiver alguma pergunta, eu repasso aqui para o secretário. Evandro, nada melhor do que o secretário vir até a televisão e trazer essas informações para a população para deixar tudo muito claro para que ninguém se confunda, se atrapalhe e entenda da maneira errada esse decreto. E aproveitando, Evandro, que o secretário está ainda com você, claro, agradecer a presença dele ao vivo aqui no Balanço Geral Maringá, mas eu gostaria de saber do secretário, Evandro, o seguinte, com relação ao retorno das aulas presenciais. Ele falou que está autorizado, cada rede vai definir se retorna ou não. Eu gostaria de saber do secretário se a rede municipal de ensino, se aqui em Maringá as creches, os semês, as escolas vão retornar com as aulas presenciais, como que vai ser esse atendimento? Porque tem muito pai e mãe que com a creche fechada não tem onde deixar o bebê, o filho, que estava usando a creche. Se a rede municipal de ensino retornar, a partir de que idade seria esse retorno e a partir de que data? Então, se o secretário confirma o retorno da rede municipal de ensino, no caso das creches, a partir de que idade e a partir de quando? Excelente pergunta, viu, Sandro? Porque a maior rede é a municipal, então a gente precisa questionar o secretário disso. Secretário, o Sandro está perguntando, o Sandro Ivanovic está no estúdio com a gente, está perguntando se a rede municipal vai voltar, vai voltar as atividades, se tem uma data e se, por exemplo, a creche, os semês, as creches, que são fundamentais para os pais conseguirem trabalhar, qual a idade seria que iria voltar e se já tem uma data para a rede municipal voltar nesse sentido? A rede municipal tem as aulas previstas para retorno no dia 18 de fevereiro, segundo o calendário escolar, como ele disse, informado ao núcleo regional de educação aqui da região de Maringá. A pretensão, a vontade da prefeitura é de retomar as aulas até o dia 18. Para isso, a nossa Seduc está trabalhando bastante num plano de contingenciamento, conversando com os diferentes setores, entendendo e estabelecendo normas de regulação para cada um desses, preparando um processo prévio de preparação dos servidores das escolas, dos pais e dos professores para poder receber os nossos alunos. Então, nós estamos caminhando nesse sentido. Nesse plano. É, no entanto, nós estamos trabalhando nisso, mas continuamos com o olho nos números e nas estatísticas de contaminação pela Covid em Maringá. Então, eu diria a você assim, nós estamos trabalhando nessa tendência, porém ainda não temos a posição afirmativa confirmando esse retorno. Até essa data que você disse, 18 de fevereiro, pode ser que seja alterada, sendo que tudo isso, por conta da... depende de como os números vão estar aqui em Maringá. É, exatamente. Nós estamos preparando tudo, porque é uma operação bastante complexa no plano de contingenciamento, né? Nós precisamos ter a desinfecção das salas de aula, precisamos ter um bom preparo para os professores, precisamos também ter um bom relacionamento com as famílias, precisamos que as crianças também sejam preparadas e as atividades sejam preparadas adequadamente para que elas possam conviver, como nós comentamos em outras situações, né? Como as crianças voltam para a escola, existe uma relação de intimidade muito forte, de afetividade entre elas, então é difícil nós estabelecermos um ambiente seguro. Mas nós estamos pensando em todas essas variantes, achando soluções para todas essas variantes. Agora, como você mesmo afirmou, né? Se nós entendermos que mesmo com todo esse trabalho, as condições ainda não são plenamente seguras para as crianças voltarem à escola, nós vamos tomando medidas, as medidas necessárias. Pode ser que... Até um adiamento. É, alguns grupos voltem antes do que outros, enfim. Nós vamos entendendo cada caso como um caso especial, e em cada caso especial nós vamos tomando uma decisão especial, se for o caso. Mas a Seduc está trabalhando fortemente orientada com esse objetivo. Entendido. Sandro?